Olá, tudo bom? Eu sou a nutricionista Jenaína Kizernobai e estou falando aqui da Kizernutra. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho de açúcar. Já tem estudos que demonstram que o açúcar gera uma dependência química quase como uma droga. Então, qual é a minha dica para aquelas pessoas que consomem o açúcar diariamente? É daqui a pouco tentar consumir um pouco menos. Lógico que para quem consome todos os dias, talvez vá sentir alguns sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, irritabilidade, quase como uma abstinência. Mas por que eu digo que seria legal que a gente tentasse consumir um pouco menos? Até para a gente começar a readaptar o nosso paladar, a não gostar de alimentos que sejam tão doces assim. Vai notar quem ficar um tempinho sem comer o açúcar, de como depois que tu for introduzir um alimento muito doce, que aquilo vai parecer ser quase ultra doce e nem vai ser tão gostoso quanto era antigamente. Tem alguns joguinhos que a gente pode fazer até a respeito da tua alimentação, para evitar o consumo excessivo de doces. É legal para quem está tentando parar de consumir, adicionar na sua dieta alimentos ricos em triptofano. O que são esses alimentos? Eles vão ajudar na liberação de serotonina, exatamente como o açúcar faz. Sempre quando a gente consome o açúcar, a gente fica com aquela excitabilidade, com aquela sensação de prazer. Então, esses alimentos que têm triptofano vão gerar essa mesma sensação. Quais alimentos seriam? Banana, maçã, aveia. Outra conduta bacana, que a gente pode introduzir também para o controle de consumo de açúcar, é incluir realmente os alimentos integrais. Porque eles vão manter a nossa saciedade por mais tempo e não vão deixar a gente com aquela sensação de querer uma energia imediata. Isso que geralmente nos leva a querer comer um chocolate ou um leite condensado, é realmente precisar de um pico de glicose até para dar uma animada. Outra coisa também que a gente pode incluir, quando está com muita vontade de comer o doce, é algumas frutas naquele momento que a gente quer comer. A fruta também tem a sacarose, frutose, então ela vai contribuir um pouco a amenizar essa vontade. Outra conduta bem legal também é a gente incluir alguns chás, chás de frutas principalmente. Por que o chá? O chá por ele ser quente, ele também vai ajudar na liberação de alguns hormônios que vão controlar a saciedade. Lógico que não vai ser um brigadeiro, mas também vai auxiliar. Bom, as minhas dicas de hoje foram essas. A vida já é doce o suficiente, então eu espero que vocês coloquem as minhas dicas em prática. Beijo da Nutri, tchau, tchau!